Esta é uma super dica pra você que procura um apartamento de três dormitórios prontinho, prontinho pra morar na região do Butantã. Faça acesso pela Corifeu, José V. Marques, não é? Após o Tavares, Corifeu, bem localizado. Super, bem localizado. Aqui você tem shoppings, muito próximo, tem grandes redes de supermercados, escolas, universidades, a USP também aqui perto. A USP aqui do lado, muito próximo. E estes apartamentos são de três dormitórios, sendo uma suíte, sala pra dois ambientes com terraço, a cozinha tipo americana que dá um charme todo especial e já é entregue com carpete de nylon, é? Não, o carpete eu vou dar pra aqueles cinco primeiros clientes que chegarem aqui rapidinho aproveitando as últimas unidades. Então tá aí, você tem que aproveitar pra já ganhar todo o carpete de nylon no apartamento todo, já vai fazer uma economia. E falando em economia, olha só que ótimo, toda a área social já é entregue imobiliada. Por exemplo, salão de festas que tem dois. Dois salões de festas, salão de jogos que tem dois também, piscina, infantil adulto, sala de ginástica, tudinho entregue imobiliado e decorado. Móveis, os aparelhos do Home Theater, tudo imobiliado e decorado. Tem quadro esportivo, tem quatro churrasqueiras, tudo isso pra você aqui no bairro do Butantã com toda a infraestrutura. Agora o preço você não vai acreditar. Quanto custa qualquer unidade que você tem aqui? 99 mil reais. Pode ser no sétimo andar. Em qualquer andar, o que eu tiver disponível ainda, a reserva é a nossa última reserva. 99 mil reais. Você não pode perder, se você não comprou aqui ainda, você não pode perder. Uma pequena entrada? Uma pequena entrada, pode usar o seu fundo de garantia e assumir o financiamento até 180 meses. Você facilita essa entrada? Facilitamos a entrada, a gente não perde negócio, gente. Então você também não pode perder. As últimas unidades. É Vilade de Itália, todos os dias das nove da manhã até as sete da noite. Endereço Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia, 1621 Novo Tantã. Incorporação e construção. Company. Vendas. Lopes. Telefone. 3067-0000. Não perca, venha conhecer que você vai adorar e pode mudar já.